Mateus 26, 26 a 30, vamos caminhar um pouquinho sobre esse texto, ó, na semana passada eu preguei sobre esse texto e eu falei para os irmãos, os irmãos acompanharam a exposição, eu falei para os irmãos que Mateus 26, 26 a 30 pode ser, é um trecho que pode ser dividido em três partes, eu costumo para efeitos didáticos, fracionar, fragmentar os textos que eu prego na medida do possível em três partes, e eu fracionei, eu fragmentei esse texto em três partes, eu já passei para os irmãos a primeira parte porque na semana passada eu preguei sobre a primeira parte do texto, e a primeira parte do texto fala sobre os elementos que compõem o símbolo, que símbolo? A ceia do Senhor, e nós vimos isso nos versículos 26 e 27, os elementos que compõem o símbolo e os irmãos me acompanharam, e nós estudamos esses dois elementos, os irmãos viram isso comigo a segunda parte dessa pequena narrativa, nós colocamos o nome de a explicação do sentido do símbolo e isso está no versículo 28, a primeira parte, os elementos que compõem o símbolo, essa primeira parte ela abrange os versículos 26 e 27, a segunda parte, a explicação do sentido do símbolo, abrange o versículo 28 e a última parte, a terceira parte, que é a esperança, anexa ao símbolo, essa terceira parte, ela é abrangida pelos versículos 29 e 30 então essas são as três partes, não se percam, não se percam, ok, eu sei que às vezes eu faço digressões às vezes eu saio um pouco do assunto, passeio por aí e volto depois, mas os irmãos tem aí um esbocinho bem simples mostrando as três divisões desse pequeno trecho da Bíblia na semana passada, como eu já disse, eu falei sobre a primeira parte, os elementos que compõem o símbolo e eu não vou pregar de novo sobre essa primeira parte, está nos versículos 26 e 27 e eu já preguei sobre isso, não vou pregar de novo então quem quiser ouvir o sermão sobre essa primeira parte, tem que entrar no sermonáudio ou no site da igreja, já está no site? já está no site da igreja você pega lá a primeira parte e aí você vai aprender sobre os elementos que compõem o símbolo eu recomendo que todos que não assistiram, assistam porque você vai aprender coisas sobre a ceia do Senhor que você nunca, talvez, desculpem não quero reduzir o conhecimento de vocês mas pode acontecer, é muito possível acontecer, de você aprender coisas sobre os versículos 26 e 27 que você nunca aprendeu na vida é bem possível que isso aconteça que você entenda o sentido do pão de uma forma que você nunca entendeu antes a luz de todo o contexto judaico, veterotestamentário a luz do significado da Páscoa, do ritual da Páscoa ritual judaico da Páscoa, tudo isso é possível que você tenha contato com informações que você nunca teve antes então recomendo que você assista essa primeira parte quantos minutos deu essa primeira parte? você lembra? uma hora? não, não é uma hora? uma hora? é uma horinha só eu pensei que tinha falado 20 minutos acho que você aumenta os meus sermões acho que você estica mais um pouco eu falo mais devagar um pouquinho então deve ser isso mas tá bom, então é uma horinha só você pega na hora do almoço fecha a marmita lá liga o seu telefone lá acessa e ouça durante uma hora ou então ouça durante o trânsito enquanto estiver no trânsito você vai ter mais de uma hora para ouvir muito bem então nós vamos ver agora a explicação do sentido do símbolo e essa explicação está no versículo 28 prestem atenção eu vou tentar falar menos de uma hora na segunda parte vou tentar falar menos não sei bom, vão orando aí vão orando aí para que seja menos de uma hora mas notem bem o versículo 28 Mateus 26 28 diz assim pois isto é o meu sangue ele fez alusão ao cálice no versículo 26 ele fala tomar e comer isto é o meu corpo versículo 27 fala tomando um cálice rendeu graças nós aprendemos na semana passada que esse era o terceiro cálice que era usado na refeição pascal eram quatro cálices no total esse é o terceiro cálice é o cálice da bênção ele pega o cálice da bênção que é mencionado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 16 ele menciona o cálice da bênção aqui o Senhor pega o cálice da bênção que é o terceiro cálice ele dá graças e quando ele dá graças pelo cálice ele depois de ter dado graças ele oferece o seu próprio cálice aos discípulos todos uma prática que não era comum cada um tinha o seu cálice ele oferece o seu cálice simbolicamente dizendo olha vocês devem se beneficiar eu estou oferecendo a vocês o meu sangue e nós encerramos aí o sermão na semana passada versículo 28 diz pois isto é o meu sangue e aqui com essa expressão o Senhor Jesus se refere a uma morte violenta não é a única não é a única expressão no versículo que se refere a uma morte violenta mas quando ele fala isto é o meu sangue há aqui uma alusão a uma morte violenta que vai se repetir daqui a pouquinho e ele fala pois isso é o meu sangue e agora vem uma expressão teológica que vai fazer esse segundo ponto significado o sentido do símbolo fazer sentido o significado desse símbolo vai girar em torno dessa expressão que vem agora então prestem muita atenção nisso os irmãos hoje vão ter contato com informações que são informações teológicas de um grau um pouquinho mais elevado eu estou até com medo eu falei para a Simone hoje estou com medo de pregar hoje porque eu tenho medo de ninguém entender nada do que eu vou falar e eu corro esse risco hoje aqui de falar e muitos não entendem nada do que eu falei mas presta bastante atenção se você não entender nada aí depois você ouve de novo se você não entender nada desista então porque não vai ter jeito mesmo mas eu vou tentar explicar o significado da expressão que vem agora então fiquem bastante atentos porque isso tem muito a ver com o nosso dia a dia você vai falar não é possível tem tem muito todo esse texto tem muito a ver com o nosso dia a dia então prestem muita atenção no que vem agora ele diz assim no versículo 28 pois isto é o meu sangue o sangue da nova aliança essa expressão é muito importante o sangue da aliança ou o sangue da nova aliança para que os irmãos entendam o significado dessa expressão é importante o senhor Jesus aqui faz isso Mateus faz isso propositalmente existe aqui nessa expressão a evocação ele está evocando um texto do antigo testamento lembrem-se estamos falando de uma páscoa sendo celebrada e a páscoa sendo celebrada evoca realidades veterotestamentárias realidades voltadas para o antigo testamento todo o ambiente teológico todo o ambiente daquela cerimônia daquele 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 banquete que estava sendo realizado ali tem todo um significado que é que recebe sua força que recebe o seu sentido do antigo testamento então vejam para entender melhor o que significa sangue da aliança os irmãos devem se voltar para êxodo no capítulo 24 voltem as bíblias para lá não se preocupem se eu gastar mais tempo porque eu paro de falar e continuo a semana que vem eu não vou segurar os irmãos aqui até tarde não os irmãos estão só engatinhando agora está só o comecinho mas se eu perceber que vai passar eu paro e continuo a semana que vem mas acho que dá para ir rapidinho porque nós já estamos acostumados já então vejam êxodo 24 esse texto é importantíssimo para que os irmãos entendam o que significa o sangue da aliança prestem atenção o texto fala assim êxodo 24 depois disso versículo 1 depois disso Deus falou a Moisés subia o Senhor tu e Arão Nadab e Abiú e setenta anciãos de Israel e Adorai de longe só Moisés se aproximará do Senhor os outros não se aproximarão nem o povo subirá com ele Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos então unânime todo o povo respondeu faremos tudo o que o Senhor falou então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor de manhã cedo ao se levantar Moisés edificou um altar na base do monte e doze colunas de pedra segundo as doze tribos de Israel e enviou alguns rapazes israelitas que ofereceram holocaustos e sacrifícios e sacrificaram bois ao Senhor como sacrifícios pacíficos Moisés pegou metade do sangue e colocou em bacias aspergindo a outra metade sobre o altar também tomou o livro da aliança e o leu diante do povo que então disse faremos em obediência a tudo o que o Senhor falou então Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo dizendo este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas coisas são basicamente as mesmas palavras de Jesus este é o sangue da aliança mas o que está acontecendo aqui é que em Êxodo capítulo 24 nós temos o estabelecimento da antiga aliança a aliança da lei a aliança mosaica a aliança do sinai que o apóstolo Paulo dizia que produz morte porque exige obediência e ninguém consegue obedecer mas este aqui é o selo da aliança e essa expressão aparece em Mateus 26 mas Jesus diz na ocasião este é o sangue da aliança mas era uma aliança nova agora observem a importância disso se os irmãos virarem as páginas da Bíblia olha a importância do sangue de uma aliança com Deus se os irmãos virarem as páginas da Bíblia e chegarem a Zacarias capítulo 9 eu sei que é Zacarias é um livro que quase a gente não lê né mas está no finzinho do antigo testamento não procure não procure Zacarias no novo testamento que você não vai achar Zacarias 9 estão acompanhando não estão distraídos prestem atenção prestem atenção vamos aprender Zacarias no capítulo 9 mostra a importância do sangue da aliança porque além de ser um sangue que vincula o homem que participa da aliança vincula esse homem a Deus conecta esse homem com Deus a algo mais a um benefício importante no sangue da aliança mesmo da aliança antiga vejam o que diz Zacarias capítulo 9 versículo 11 o texto diz assim os irmãos sabem da história de Israel Israel já tinha passado pelo exílio babilônico tinha sido liberto do exílio babilônico depois de 70 anos de escravidão porque tinham quebrado a aliança agora vejam que é dito por Zacarias depois dessa libertação o texto diz assim quanto a ti libertei os teus presos da cova sem água é uma referência a escravidão no exílio babilônico quanto a ti libertei os teus presos da cova sem água por causa por causa do que? da fidelidade do povo do arrependimento por quê? por causa do sangue da aliança ou seja o sangue da aliança traz o que? libertação é importante os irmãos terem isso em mente quando se fala de aliança aliás os irmãos não poderão entender a bíblia se não entenderam o que é uma aliança com Deus é muito central na bíblia o papel das alianças isso é fundamental especialmente no antigo testamento ninguém consegue entender especialmente o antigo testamento se não entender o papel das alianças ali o pastor Thomas é especialista em velho testamento ele está concordando com a cabeça lá enquanto eu falo isso me anima bastante deixa bem animado mas seria importante que um dia o pastor Thomas quando ele voltar a andar seria importante que ele desse uma aula para a nossa igreja intensiva o dia todo sobre as alianças do antigo testamento fica aí uma proposta viu você for curado você vai dar uma aula para nós de pé aqui na frente sobre as alianças do antigo testamento para que tenhamos uma compreensão completa do antigo testamento e ninguém vai poder faltar nessa aula o pastor Thomas é especialista nisso aí os irmãos não tem noção do que ele sabe sobre esse assunto estou até com medo de pregar na frente dele porque ele sabe muito mais do que eu sobre a aliança muito mais do que eu muito mais do que eu ele faz perguntas para ele que eu não entendo a pergunta ele fala eu tenho uma dúvida sobre as alianças ele explica a dúvida dele eu não entendo a dúvida dele eu não entendo nem a dúvida como é que eu vou saber a resposta então ele é muito bom nessa matéria nesse aspecto agora notem bem notem bem o fato do Senhor Jesus ter feito menção de uma nova aliança não somente evoca a antiga e os benefícios da antiga a antiga aliança gerava aquele vínculo do povo de Israel com Deus e era a causa foi a causa da libertação eu eu libertei você por causa do sangue da aliança mas havia algo mais que Jesus estava acrescentando a essa frase havia algo mais embutido nessa frase de Mateus 26 quando o Senhor Jesus disse este é o meu sangue isto é o meu sangue o sangue da aliança quando ele disse que o seu sangue era o sangue da aliança ele estava com isso querendo dizer que a velha aliança que a aliança anterior tinha falhado tinha falhado a aliança anterior tinha falhado por causa da falta de fidelidade das pessoas a aliança anterior tinha falhado por causa do pecado dos homens das pessoas os homens tinham dito tudo que o Senhor mandou que nós fizéssemos nós faremos e eles não cumpriram isso e pelo fato deles não cumprirem isso Deus disse no antigo testamento o seguinte eu um dia eu vou fazer uma nova aliança essa aliança essa aliança feita com os pais de vocês lá atrás essa aliança que eu selei com o sangue lá atrás essa aliança falhou mas vai chegar o dia em que eu vou fazer com vocês uma nova aliança quando Jesus menciona que o sangue dele é o sangue da aliança ele está com isso trazendo a mente dos das pessoas que estão ouvindo dos discípulos não somente o texto de êxodo da antiga aliança não somente o texto de Zacarias talvez sendo evocado também já que Zacarias aparece bastante nessa porção de Mateus mas estava também trazendo à mente daqueles discípulos outros textos os irmãos querem ver outros? querem ver? vou mostrar outros textos para os irmãos vejam Jeremias 31 esse texto é clássico grife esse texto na sua vida vejam Jeremias 31 há outros aqui eu poderia mencionar Isaías 59 20 e 21 Isaías 61 7 e 8 Jeremias 31 de 34 é esse que eu estou falando agora Jeremias 32 37 a 41 Ezequiel 37 24 a 28 mas não dá para falar sobre todos eles então os irmãos vão abrir a Bíblia apenas em Jeremias 31 Jeremias 31 vejam o que diz esse texto Jeremias 31 acompanhe aí na sua Bíblia vejam o que Deus diz aqui Jeremias 31 versículo 31 diz assim dias virão diz o Senhor lembra que Jeremias viveu na época do rompimento da aliança na época do exílio babilônico do castigo de Deus porque o povo tinha sido infiel lembre-se disso você tem que conhecer a história do Antigo Testamento Jeremias viveu na época do castigo de Deus sobre Israel porque Israel tinha sido infiel à aliança então vejam dias virão diz o Senhor Jeremias 31 em que farei uma uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá ela não será como a aliança que fiz com seus pais olha a Êxodo 23 ela não será como a aliança que fiz com seus pais quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito pois eles quebraram a minha aliança mesmo sendo eu o Senhor deles diz o Senhor mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor porei a minha lei na sua mente e as escreverei no seu coração eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo e não ensinarão mais cada um ao seu próximo nem cada um a seu irmão dizendo conhecei o Senhor porque todos me conhecerão do mais pobre ao mais rico diz o Senhor porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados que aliança era essa? essa aliança dizia olha vai chegar um dia em que eu vou restaurar vocês e quando eu restaurar vocês eu vou dar a vocês um coração novo não vai ser esse coração que vocês tem agora que desobedece o tempo todo vocês vão ter um coração novo e mais eu vou perdoar vocês restauração santificação e perdão perdão santificação restauração essa é a nova aliança não é só isso mas essas coisas estão envolvidas na nova aliança vocês quebraram a minha aliança a minha aliança antiga aquela aliança que eu fiz lá em êxodo com vocês vocês quebraram mas vai chegar o dia em que eu vou fazer uma nova aliança com vocês quando jesus pegou o terceiro cálice o cálice da bênção e disse isto é o sangue da aliança agora os discípulos lembraram a nova aliança começou começou a aliança do perdão começou a aliança da restauração começou a aliança da santificação o sangue dessa aliança está para ser derramado essa aliança está para ser selada em breve jesus vai dizer da brevidade disso ele vai dizer eu não vou mais beber do fruto david ou seja eu vou morrer eu vou morrer logo está perto o tempo em breve o traidor se aproximará e eu serei morto o sangue este meu sangue o sangue simbolizado aqui no terceiro cálice no cálice da bênção este sangue será derramado a aliança a nova aliança está para ser selada eu fico imaginando a cabeça dos discípulos nessa hora é um momento triste mas é um momento alegre será que eles entenderam isso? acho que não eles devem ter ficado só tristes mas ao mesmo tempo há uma luzinha aparecendo no meio da escuridão há um brilhozinho de alegria no meio dessa conversa esse falar de jesus essas palavras de jesus ainda que tenha aí uma nota de tristeza que parece nesse texto dominante não é tão dominante ao ponto de apagar a luz dessa esperança este é o sangue da nova aliança de que jeremias falou a aliança de restauração de israel a aliança de santificação do coração do povo a aliança do perdão da iniquidade esquecida para sempre esse sangue que sela essa aliança que sela esse pacto será derramado em breve esse sangue é o meu o meu sangue vai fazer isso vejam ezequiel 16 os irmãos estão entendendo o que estou falando estão entendendo isso nós somos participantes de uma aliança isso é muito sério nós veremos as implicações disso daqui a pouquinho se você não sabia se você é um crente não sabia disso você agora não tem mais desculpas você é participante da nova aliança com Deus e isso é uma tremenda responsabilidade é um imenso privilégio é um privilégio esperado pelos discípulos pelos judeus que foi esperado por eles durante centenas de anos e você faz parte disso se você crê em Jesus porque pelo sangue dele você entrou para essa aliança conforme nós vamos ver daqui a pouco vejam ezequiel 16 isso é um grande privilégio que traz também sérias responsabilidades vejam ezequiel 16 versículo 59 ezequiel 16 versículo 59 o texto diz assim pois assim diz o senhor ezequiel 16 59 a 63 assim diz o senhor eu te tratarei de acordo com o que fizeste pois desprezaste o juramento ou a aliança ou o pacto quebrando a aliança aqui sim quebrando a aliança quebrando o pacto mas eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e firmarei contigo uma aliança eterna uma nova aliança que não vai passar a antiga passou mas essa que eu vou firmar não vai passar e o texto prossegue então te lembrarás dos teus caminhos e ficarás envergonhada é o coração novo é um coração sensível a palavra de Deus sensível ao pecado é um coração diferente é o coração do homem transformado é o coração do homem lavado pelo sangue da aliança lembrarás dos teus caminhos e ficarás envergonhada quando receberes tuas irmãs mais velhas e mais novas eu as darei a ti como filhas mas não por causa da aliança contigo aqui talvez uma referência ao retorno de Jerusalém do judeus a Jerusalém 62 firmarei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor para que te lembres e te envergonhes e nunca mais abras a boca por causa da tua vergonha quando eu te perdoar tudo quanto fizeste diz o Senhor Deus eu vou restaurar vocês povo de Israel eu vou santificar vocês com coração novo sensível e eu vou perdoar vocês quando quando vier a nova aliança é uma aliança que os judeus esperavam para o futuro uma aliança escatológica e ela é ainda ela tem ainda uma dimensão escatológica todas as passagens que falam sobre a nova aliança falam dessa aliança sendo vivida na sua plenitude no reino no reino glorioso do Messias esse reino já começou nós aguardamos esse reino quando o Senhor voltar quando o Senhor voltar ele estabelecerá o seu reino e quando o seu reino for estabelecido então as bênçãos completas plenas dessa aliança vão se concretizar por isso o antigo testamento sempre que fala da nova aliança situa a nova aliança nesse reino glorioso que esperamos esse reino ainda não começou mas alguns aspectos dessa nova aliança já podem ser experimentados hoje por aqueles que creem em Jesus Cristo os irmãos devem olhar em Mateus 26 que existe uma tônica de escatologia aqui também vejam como Jesus situa algo ele faz uma conexão entre a nova aliança e o reino prestem atenção no versículo 28 ele diz que este é o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados e aí ele diz mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu pai vejam como Jesus conecta a nova aliança ao reino que há de vir assim como faziam os escritores do antigo testamento essa aliança nova vai ser vivenciada em sua plenitude quando o senhor voltar então sim haverá a restauração plena da nação de Israel então sim haverá uma transformação completa no coração das pessoas então sim a lembrança do pecado será totalmente apagada mas existem elementos desta aliança que são experimentados de modo substancial hoje agora vamos prosseguir na leitura de Mateus 26 vejam o que diz versículo 28 pois isto é o meu sangue o sangue da aliança derramado em favor de muitos essa expressão aqui é muito importante derramado em favor de muitos por que essa expressão é importante essa expressão é importante porque a nova aliança quando nós olhamos essa nova aliança mencionada no antigo testamento essa aliança é direcionada a um povo específico não são todos os povos não é uma aliança prometida que seria feita com o mundo inteiro não era quem seriam as pessoas que participariam dessa nova aliança qual nação participaria dessa aliança qual? a nação de Israel mas agora quando nós chegamos nesse versículo o Senhor Jesus Jesus faz referência a essa aliança a aliança mencionada por Jeremias que nós vimos agora uma aliança que envolve perdão restauração e santificação coração novo ele se refere a essa aliança mencionada por Ezequiel que fala de perdão de restauração de santificação de arrependimento ele fala sobre isso ele sabe que esses textos estão direcionados exclusivamente a Israel mas agora quando ele menciona aqui no versículo 28 essa aliança o sangue da aliança ele fala do sangue da aliança derramado em favor de muitos a expressão derramado mais uma vez envolve uma morte violenta eu mencionei para os irmãos que o Senhor Jesus faria alusão a uma morte violenta mais uma vez e aqui ele faz o sangue derramado é uma morte violenta e ele acrescenta em favor de muitos porque muitos porque nós aprendemos vejam nós aprendemos quando nós olhamos Romanos 11 ai que medo de estar sendo confuso Romanos 11 os irmãos estão entendendo tudo todos estão entendendo todos estão entendendo ok eu disse que a aliança era uma aliança prometida no antigo testamento essa aliança agora estou dizendo que essa aliança era direcionada a Israel especificamente o apóstolo Paulo reconhece isso em Romanos 11 26 e 27 prestem atenção não se desviem por favor Romanos 11 26 e 27 vejam aqui vejam aqui como o apóstolo Paulo entendia essa aliança como direcionada para Israel observem ele fala assim versículo 26 de Romanos 11 Romanos 11 fala e assim todo Israel será salvo como está escrito o libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades é o perdão quando fala que o libertador virá de Sião está falando do reino já estabelecido em Sião o libertador é o Messias é Cristo reinando ali é o reino estabelecido e o perdão sendo dado e ele fala e esta é a minha aliança com eles aqui a alusão a nova aliança dirigida a Israel essa é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados um dos efeitos da aliança o perdão então mesmo para o apóstolo Paulo a nova aliança estava sendo apontada especialmente para os judeus os judeus vão participar dessa aliança mas não somente eles porque Jesus no versículo 28 fala este é o sangue da minha aliança derramado em favor de muitos ou seja este sangue dessa aliança não vai beneficiar somente um povo o sangue da nova aliança vai beneficiar muitos vejam o que dizem Mateus 8 voltem a Bíblia Mateus 8 por favor voltem para lá Mateus 8 10 e 11 vejam o que diz Jesus nessa passagem tinha curado o servo de um centurião não eram judeus o centurião não era judeu não era de Israel e o Senhor Jesus tinha curado o servo do centurião e o centurião mostrou uma fé que Israel nunca mostrou e vejam o que Jesus fala versículo 10 versículo 10 fala assim em Mateus 8 ouvindo isso Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel também vos digo prestem atenção agora também vos digo que muitos virão de Israel do oriente e do ocidente e se sentarão a mesa de Abraão Jesus disse eu não beberei mais do fruto da videira até aquele dia que beberei o vinho novo num banquete onde? no reino do meu pai ele diz aqui agora em Mateus 8 versículo 11 muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão a mesa de Abraão Isaac e Jacó onde? no reino do céu a nova aliança não vai beneficiar somente os judeus como vocês pensavam até agora a nova aliança não vai ser estendida somente ao povo de Israel como vocês pensavam até agora a nova aliança o sangue derramado vai beneficiar muito a restauração o perdão e a santificação decorrentes da obra desse sangue da obra do cordeiro que morre no lugar de vocês esses benefícios todos vão alcançar pessoas de todo mundo do oriente e do ocidente que virão nesse banquete onde eu vou beber vinho novamente nesse banquete eles virão do oriente e do ocidente e se sentarão comigo a mesa é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos sabe quem está embutido nesse muitos aqui? você você esse muitos é a palavra mais linda da bíblia porque você está dentro desse muitos você está dentro desse muitos? você está dentro desse muitos? note bem se você não foi lavado pelo sangue da aliança você não está incluído desse muitos mas se você creu em Jesus e o recebeu e recebeu o seu perdão e foi lavado pelo seu sangue pela fé nele no cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se você creu nele depois da sua confiança nele teve a remissão dos pecados então você pertence a esse grupo chamado de muitos e um dia nós sairemos onde estivermos oriente ou ocidente e vamos nos sentar junto com Abraão Isaac e Jacó na sua mesa no reino dos céus estaremos lá com ele você faz parte desse grupo você compõe esse grupo de muitos essa é a questão mais importante da sua vida irmãos eu eu queria fazer agora se os irmãos me permitirem eu quero fazer uma 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 meia digressão nesse ponto aqui quero fazer uma viagenzinha bem rápida com vocês se vocês forem pacientes comigo e me acompanharem então eu vou fazer essa essa pequena digressão é uma voltinha que eu quero fazer eu quero dar uma voltinha com vocês quero pegar na mão de vocês e dar uma voltinha com vocês rapidinho bem rapidinho e essa voltinha que eu quero dar com vocês eu estou eu estou animado porque se o pastor Thomas está aguentando ficar sentado ali com a sua coluna em frangalhos então acho que os irmãos também podem aguentar um pouquinho essa voltinha que eu quero dar com vocês para benefício da alma de vocês da mente de vocês do espírito de vocês essa voltinha que eu quero dar com vocês é uma breve voltinha no livro de Hebreus bem depressa é uma rápida voltinha é uma voltinha não de bengala como algumas pessoas não é Thomas não de bengala a voltinha mais rápida em Hebreus eu queria que os irmãos olhassem alguns versículos em Hebreus 7 8 9 e 10 mas são pouquinhos versículos bem pouquinhos Hebreus capítulo 7 até o 10 porque eu queria que os irmãos olhassem agora já que Jesus não falou sobre isso no texto de Mateus 26 eu queria que os irmãos olhassem agora para Hebreus que falam um pouco mais sobre isso então os irmãos vão me dar essa licença para essa digressão e eu queria mostrar para vocês os benefícios dessa nova aliança que Jesus inaugurou os benefícios dessa aliança que Jesus ali disse que selaria com o seu sangue e esses benefícios estão em Hebreus então vejam Hebreus 7 veja aí em Hebreus 7 vejam os versículos 22 a 25 observem aí vocês vão descobrir que essa nova aliança ela provê para você e para mim para nós que participamos dela ela provê um sacerdote perfeito eterno superior imutável é um sacerdote divino que ela provê para nós isso é importante demais porque nós podemos ter acesso direto a Deus através desse sumo sacerdote esse é um grande benefício dessa nova aliança vejam com atenção o que diz aqui Hebreus 7 22 a 25 diz assim assim Jesus tornou-se garantia de uma aliança superior melhor mais excelente diz o texto é mais excelente do que a antiga do que a aliança mosaica Jesus é o sacerdote é o fiador é a garantia de uma aliança superior e aí vem o versículo 23 e aqueles tornaram-se sacerdotes em grande número pois pela morte foram impedidos de permanecer os sacerdotes da antiga aliança eles iam morrendo porque eles eram imperfeitos mas ele tem um sacerdócio imutável porque permanece para sempre portanto e aí vem o lado importante para nós logo já que ele é um sacerdote de uma nova aliança um sacerdote que permanece para sempre ele pode salvar perfeitamente ou completamente totalmente os que por meio dele se chegam a Deus a nossa salvação é completa a nossa salvação é perfeita eu não tenho que acrescentar nada a minha salvação ela é completa ela é perfeita porque o sacerdote que a viabiliza é um sacerdote perfeito eterno que não muda e por isso a salvação que ele conquistou nessa nova aliança é uma salvação perfeita completa que não muda eu não posso melhorar a minha salvação eu não posso acrescentar nada a ela é uma salvação plena total e mais o texto diz que pelo fato dele ser perene um sacerdote eterno ele vive sempre para interceder por aqueles que creem nele a nova aliança garante pra mim uma salvação perfeita e um sacerdote que continuamente ora por mim intercede por mim como é bom saber isso eu posso enfrentar a morte com coragem com a cabeça erguida a minha salvação não tem falhas a minha salvação não tem lacunas a minha salvação não tem defeitos a minha salvação é perfeita o sacerdote que a conquistou pelo seu sangue que é o sangue de uma aliança nova a conquistou plenamente completamente não há um palmo do céu que não me pertença não há um centímetro do reino dos céus a que eu não tenha direito porque ele me salvou plenamente mas ele não se satisfez com isso eu vou dar mais eu vou sempre interceder por eles eu tenho a oração eu tenho a intercessão eu tenho a defesa do filho de Deus a meu favor eu vou seguro eu caminho seguro que todas as hostes infernais me ataquem o filho de Deus intercede em meu favor é o benefício da nova aliança queridos descansem descansem tudo isso passará tudo isso passará por que se afadigar por que transpirar tanto correr tanto se desesperar tanto com as coisas desta vida tudo isso passará temos uma salvação eterna perfeita e um sacerdote que vive sempre para interceder por nós temos que descansar temos que viver vidas mais cheias de alegria temos que viver vidas livres do desespero da ansiedade da depressão da angústia do medo nós não podemos mais viver assim e não há razão para viver assim nós temos uma salvação completa e um intercessor divino que vive sempre interceder por nós o nome disso é felicidade quão felizes nós somos quão bem aventurados nós somos para que perder tanto tempo com tolices com lágrimas derramadas por coisas que não valem a pena mas há mais essa aliança de acordo com Hebreus 8 volte aí Hebreus 8 versículo 6 veja o que diz Hebreus 8 6 diz assim mas agora Hebreus 8 falando de Jesus mas agora tanto Ele alcançou o ministério mais excelente Jesus quanto é mediador de uma aliança melhor ou mais excelente firmada sobre melhores promessas nós temos promessas melhores também nós temos uma salvação perfeita temos um intercessor perfeito e temos promessas melhores que promessas são essas vamos ver existem algumas delas no capítulo 8 mesmo veja versículo 10 o autor de Hebreus depois de mencionar as promessas superiores ele menciona algumas coisas do antigo testamento ele menciona Jeremias 31 que nós lemos e ele fala esta aliança que farei com a casa de Israel mas agora ele está aplicando isso aos crentes olha as promessas depois daqueles dias diz o Senhor orei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração eu lhe serei Deus e eles me serão povo ninguém terá de ensinar ao próximo nem a seu irmão dizendo conhece ao Senhor porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior pois serei misericordioso para com suas obras mas e não me lembrarei mais dos seus pecados a promessa é perdão e transformação no capítulo 10 isso é repetido no capítulo 10 isso é repetido mencionando o mesmo texto de Jeremias aplicando o texto de Jeremias a realidade dos cristãos Hebreus capítulo 10 versículo 14 o texto diz pois com uma só oferta aperfeiçoou aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados é a santificação decorrente da nova aliança ele prossegue e o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito porque depois de ter dito esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente acrescentando e não me lembrarei mais de seus pecados e das suas maldades a santificação está envolvida aqui o autor de Hebreus conecta a santificação cristã a essa promessa da nova aliança uma transformação a nova aliança promete isso transformar é por isso que nós não somos mais as mesmas pessoas é por isso que quando nós nos convertemos nos tornamos em novas criaturas porque isso envolve a promessa da nova aliança a nova aliança prometeu mudar os corações e mais há a promessa superior no capítulo 9 no capítulo 9 versículo 15 o texto diz vejam 9 e 15 por isso ele é mediador de uma nova aliança de novo para que tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sobre a primeira aliança os chamados recebam a promessa da herança eterna a nova aliança tem uma promessa rica de herança eterna essa é a viagenzinha que eu queria fazer com vocês no livro de hebreus e é uma viagenzinha muito animadora porque essa viagem mostra a salvação completa definitiva total no capítulo 7 um mediador constante também no capítulo 7 um coração transformado no capítulo 8 no capítulo 10 um reino eterno no capítulo 9 como acabamos de ler mas existe uma tônica no livro de hebreus relacionada aos participantes da nova aliança que deve chamar a nossa atenção e os irmãos devem ser cuidadosos aqui agora porque se você tem esses privilégios todos sobre você é necessário que você atente também para as responsabilidades que estão conectadas a isso e agora os irmãos vão ver um lado da nova aliança que deve ser levado muito a sério vejam o capítulo 10 capítulo 10 de hebreus capítulo 10 de hebreus diz assim no versículo 26 prestem atenção prestem atenção nisso aqui hebreus 10 26 se continuarmos intencionalmente deliberadamente no pecado eu espero que ninguém esteja se vendo aqui agora que ninguém esteja se enxergando aqui agora alguém que vive deliberadamente intencionalmente constantemente vive no pecado espero que ninguém se enxergue nessa descrição se continuarmos intencionalmente no pecado depois de receber o pleno conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários muitos pensam que esse fogo é o inferno não é necessariamente o inferno fogo pode significar um juízo castigo de Deus apenas aqui nesta vida texto prossegue quando alguém rejeita a lei de Moisés a velha aliança a velha aliança morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o espírito da graça pois conhecemos aquele que disse minha vingança eu retribuirei e outra vez o senhor julgará o seu povo coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo a bíblia diz aqui nesse texto que os os que pertenciam a antiga aliança eram punidos com a morte quando eram infiéis ele diz assim vocês pertencem a nova aliança muito superior se os que desobedeciam a antiga aliança eram punidos com a morte que tipo de castigo vocês acham que merecem as pessoas que são desleais à nova aliança é um castigo muito mais severo o texto não está falando de inferno mas o texto fala de uma punição tremendamente pesada sobre aqueles que viram as costas e são desleais ao sangue da nova aliança é um alerta que o texto nos dá acerca da nossa condição e da nossa responsabilidade como participantes da aliança com Deus queridos eu quero voltar agora depois dessa viagenzinha pelo autor de Hebreus eu quero voltar e quero encerrar falando sobre a parte final do texto porque é muito rapidinho a parte final do texto e a parte mais pesada é a parte da aliança que os irmãos tiveram que viajar comigo para o antigo testamento e para o novo testamento inclusive romanos e hebreus mas a parte final não é não é é mais curtinha então eu vou pegar cinco minutos dos irmãos para mostrar essa parte aqui que está nos versículos 29 e 30 que fala da esperança anexa ao símbolo vejam o que diz o texto mas digo-vos Jesus falando aos discípulos é a esperança anexa ao símbolo que desde agora não beberei mais deste fruto da videira ou seja a morte estava próxima eu não vou beber mais do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino no reino de meu pai existe um intervalo entre o primeiro banquete e o último banquete é esse até não beberei mais até o dia em que beberei esse vinho novo nós vivemos entre dois banquetes a nossa história a nossa vida é situada entre duas refeições uma é a refeição da agonia uma é a refeição da dor do sangue derramado uma é a refeição em que lá fora o traidor anda pela noite os inimigos fazem ciladas os homens perversos se reúnem para matar e essa refeição esse banquete transcorre no meio desse ambiente dessa noite escura tenebrosa que impõe medo terror saudade ansiedade esse é o banquete da dor mas nós vivemos entre dois banquetes o banquete da dor e o banquete futuro o banquete da esperança o banquete da alegria o banquete da paz e daí que relevância isso tem para nós meus queridos isso nos anima pelo seguinte o banquete da dor já passou o banquete da noite escura já ficou para trás agora só esperamos um banquete esperamos um banquete só é o banquete da alegria é o banquete da festa é o banquete do livramento é o banquete da paz caminhamos para uma refeição caminhamos para uma celebração caminhamos para uma festa nós podemos nos alegrar cheios de esperança e afastar do nosso coração a dor e a tristeza porque estamos caminhando para um banquete quando estava lendo esse texto quando eu li nessa semana pela pela primeira vez não na minha vida mas pela primeira vez para preparar o sermão me veio a mente um episódio na minha infância é uma bobagem a bobagem eu acho que eu dei muito peso para isso talvez mas eu era só um menino então deem um desconto para mim e quando eu lembrei desse episódio enquanto eu lia o versículo 29 falando que o Senhor Jesus vai preparar uma mesa e estar conosco nesse banquete ah isso isso é muito para mim e eu lembrei de um episódio da minha infância eu escrevi então os irmãos vão me permitir ler o que eu escrevi é bem rapidinho eu vou ler para vocês o que aconteceu comigo quando eu era menino talvez tenha acontecido algo semelhante com você não sei mas eu vou ler o que aconteceu comigo quando eu era menino um pastor disse no púlpito que no dia do seu aniversário ele me chamaria para sentar ao seu lado durante as homenagens já que seu dia natalício era o mesmo que o meu ele descobriu que eu fazia aniversário dia 21 de julho e ele também fazia aniversário nesse dia e ele prometeu que no dia do aniversário ele me chamaria à frente para me sentar com ele eu era um garoto pobre e qualquer coisa me deixava impressionado qualquer promessa era grande demais para mim cheguei em casa e contei para minha mãe falei entusiasmado da minha glória por vir esperei ansioso por aquele dia em que eu iria me sentar ao lado do pastor numa celebração tão honrosa e lá na frente no púlpito você imaginou a inveja dos meus amiguinhos nossa igreja era pouco mais do que um barracão de alvenaria sem nada de especial era pequena e muito simples mas um garoto como eu via aquela promessa como o evento mais grandioso que poderia vivenciar aguardei o dia e o dia chegou eu me vesti o melhor que pude e fui à igreja sentei-me bem à frente e as homenagens começaram quando será que o pastor vai me chamar? a verdade é que o pastor nunca me chamou nunca o culto acabou e ele havia se esquecido na verdade ninguém se lembrou nem meus avós que presenciaram a promessa nem meus pais a quem eu havia contado tudo tão animado nem ninguém eu fui para casa e não disse nada eu não disse nada até hoje estou dizendo só agora é a primeira vez que estou dizendo isso verdade é a primeira vez na minha vida que estou dizendo isso fiquei quieto com os meus pensamentos nunca contei a ninguém sobre a minha desilusão outros aniversários vieram sobre aquele pastor e ele nunca se lembrou a cada ano um pouco da minha esperança se renovava no dia do aniversário mas ele nunca me chamou até que eu também deixei de esperar porque eu lembrei disso quando lia Mateus no texto de Mateus a Bíblia fala de outro pastor que prometeu me chamar para sentar ao seu lado num dia de grande celebração a diferença é que esse pastor não vai se esquecer um dia quando ele me chamar eu vou sim eu vou mas não vou me sentar vou me prostrar junto a mesa esse pastor jamais se esquecerá de me chamar hoje eu sou pastor e também posso decepcionar as pessoas muitas vezes da mesma forma como meu pastor me decepcionou na infância temos que ser maduros eu tive que entender que aquele pastor era somente um homem idoso o que eu deveria fazer na época me rebelar contra o evangelho e abandonar a igreja culpando o pastor ora por favor os homens são assim mesmo nosso apego ao evangelho não pode ser tão fraco ao ponto de uma decepção nos fazer abandonar tudo temos que aprender a não esperar muito das pessoas sejam elas quem forem pois os homens sempre nos desapontam o supremo pastor porém é diferente ele disse que me chamará no dia da grande celebração e eu sei que ele vai me chamar então finalmente depois dessa longa espera eu me sentarei junto ao pastor durante a festa não ao lado do pastor da pobre igrejinha que certamente também estará lá eu espero pelo menos que esteja mas junto ao pastor do reino glorioso sim eu me sentarei usando roupas novas num mundo novo numa mesa nova eu me sentarei depois de me prostrar em solene adoração será que o meu desejo de ser chamado pelo pastor deve ser abandonado não aquele pastor não me chamou mas outro vai me chamar aguardamos o segundo banquete o segundo banquete virá vamos levantar nossas cabeças vamos caminhar com mais coragem entusiasmo e vigor há um banquete nos esperando um pastor de pé a porta e ele vai nos chamar cada um pelo nome para se sentar com ele à mesa Deus nos abençoe nessa esperança Senhor Deus abençoa a nossa vida temos uma jornada um banquete sombrio ficou para trás mas esse banquete sombrio proveu o sangue da nova aliança pelo qual agora podemos esperar um novo banquete e caminhamos para ele caminhamos para o dia em que o Senhor estará à nossa espera ali à mesa e sentaremos juntos ali para sempre numa nova realidade num novo mundo ó Senhor ajuda-nos a compreender essas coisas assimilar essas coisas a sermos a nos comportarmos de maneira digna dessas coisas e a e a atuar e a trabalhar e a funcionar e a reagir como pessoas que conhecem e desfrutam dessas coisas ajuda-nos nisso dá-nos um coração cheio de gratidão e uma vida que reflete essa esperança tão rica nós pedimos em nome de Jesus amém